Olha, agora uma história que aquece o nosso coração. Nós aqui da Record, trabalhamos com muito carinho em todas as pautas e temos profundo respeito por toda a nossa audiência. Uma telespectadora muito especial, fã dos nossos programas, escreve cartinhas muito carinhosas para toda a nossa equipe e claro que não poderíamos deixar de conhecê-la. Vamos comigo agora na reportagem do Yuri Macri. Quem em pleno século XXI utiliza cartas para tentar se comunicar, para fazer uma declaração? Nas últimas semanas, nós aqui da Record TV Rio Preto começamos a receber essas cartinhas com o meu nome, tem o nome aqui do Sandro Pires também. E a gente quis descobrir quem é essa pessoa que tem mandado essas declarações, declarações falando, inclusive, sobre o nosso trabalho aqui na TV. Para isso, a gente vai lá para Engenheiro Schmidt conhecer a Carla de Freitas e, ao que tudo indica, vai ser uma surpresa para ela. E o endereço dessas cartas nos traz aqui a rua 7 de setembro, 437, Engenheiro Schmidt. Aqui está a casa da Carlinha. E bem aqui na frente, a mãe e a irmã da Carla. Para a gente conseguir fazer essa surpresa para ela, a gente precisou, a nossa produção conversou com a Lígia e vamos ali antes da gente entrar nesta casa. A Carlinha está lá dentro. Ela gosta muito da Record? Muito. Muito fã de todos. Não é só do jornalista, é Sandro, Josi, de todos vocês. Olha só. De todos vocês. Eu chego aqui na minha mãe, aí ela está lá escrevendo, escrevendo, aí ela põe no envelopinho, isso. Isso aqui, ela sempre escreve, então? Sempre, sempre escreve. E a mãe acompanha tudo isso? Fica emocionada, porque ela é muito fã da Record? Não fica, porque depois que ela perdeu o pai dela. Ela só chora, e fala muitas coisas. Ela ficou muito depressiva. E a gente acaba sendo um apoio para essa fase difícil? Ela chora, fala, não quero que ninguém faça barulho, tem que ser que o horário é sagrado. A Record para nós é tudo. Alô, Sandro, você, principalmente. Meu Deus. A gente fica até surpreso com essa receptividade por conhecer essa realidade, né? E eu quero conhecê-la. Ela está aqui dentro? Opa, claro. Ela está aqui, mas vamos falar um pouco baixo. Estou tendo um buraquinho aqui para não ver. Para não ver? Vamos lá, Gil. Oi, Carlinha. Tudo bem, Carlinha? Ela ficou tímida. Posso entrar, Carlinha? Tudo bem, Carlinha? Quer pôr a máscara? Espera aí que ela vai colocar a máscara. Nós abrimos aqui essas cartas que a Carla enviou lá para a Record, endereçadas para o meu nome, para o nome do Sandro Pires, da Josi Dalbem, do Nelson Júnior. São algumas as cartinhas, né? Que ela enviou para a gente. E, Carla, conta para mim por que você gosta tanto da Record e desse time de apresentadores, de repórteres? É porque o Deus tocou no meu coração. Antes de mostrar para você, eu vou pedir para o Gil mostrar aqui o que tem aqui, Gil. As pessoas vão ver o que tem aqui primeiro. Antes de eu mostrar para você. É uma pessoa que te mandou um recadinho. Você imagina quem te mandou um recadinho? É a Josi Dalbem? Judite, filhota! Hoje a gente está aqui para mandar um beijinho muito especial para a lindeza da Carla, lá de Schmidt, a Carlinha, que acompanha a gente todos os dias. Que legal! Carlinha, um beijo! Carlinha, ó, sua lindeza, um beijo no seu coração. Obrigada pelo carinho. Ela é uma fofa maravilhosa. Ela manda recadinho para a gente sempre. Já mandou uns docinhos para a gente aqui na TV. Você comeu o docinho? Eu não. A mamãe não te deu? Não! Porque docinho estraga os seus dentinhos. Amor! Olha, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada pelo carinho, tá? A gente ama você. Obrigada por tudo. Um beijo. Juditinha, manda um beijo para a prima Carlinha. Um beijo, prima Carlinha! Beijo, fica com Deus. Até a Judite ficou com fome. Você gostou? Eu gostei! Quem será que te mandou outro recadinho? E aí, Carlinha, tudo bem? Que gostoso, viu? Saber que você está sempre acompanhando a gente. Eu vou ser sincero. Eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo quando eu recebi, ó, essa cartinha aqui. E eu guardo ela no coração e para sempre. Porque são lembranças importantes e a gente tem que valorizar demais pessoas como você que valorizam a gente aqui na TV. E é muito satisfatório, né? A recompensa do nosso trabalho é saber que as pessoas estão gostando, que as pessoas estão curtindo, seja com uma cartinha, seja com um sorriso, seja muitas vezes com uma curtida ali no Instagram, no Facebook. E olha, eu sou seu fã também, assim como muitos outros aqui na Record TV que leram a sua cartinha também. Queria aproveitar para te desejar muita felicidade e alegrias. Que Deus te abençoe enormemente. E quando a gente tiver essa oportunidade, quero aí, tá bom? Te abraçar pessoalmente para agradecer o seu carinho, o seu tempo, que é precioso demais. E quando alguém se doa, abre mão do seu tempo para escrever uma cartinha, seja para quem for, a gente tem que valorizar demais porque é uma pessoa especial. Ó, grande beijo para você, tá bom? Te amo, queridona. Ó, ganhou um recado da Josie Dalbem, do Nelson Júnior, da Judite, e eu estou aqui também na sua casa. Vou ler um trechinho aqui, ó, do que ela manda para a gente. Oi, tudo bem? Meu amigo, tio Yuri Macri. É a Carla Renata de Freitas, que mora na cidade de Engenheiro Schmidt. Eu fiz para você e para o tio de Milson China, e de Milson China também trabalha comigo, é o nosso câmera. Também para o tio Nelson Júnior, uma rima do cantor Gustavo Lima. E aqui ela faz uma rima, né, a gente também, inclusive, leu essa rimazinha da música Fala Comigo, Bebê. Você consegue cantar um trechozinho dessa música para a gente aqui agora? Fala comigo, Yuri Macri, fala comigo. Yuri Macri, fala comigo, tio de Milson China. E o tio Nelson Júnior não quer falar comigo, ele falou com você. Você falou que o Nelson Júnior não queria falar com você, ele falou. Então, quer dizer, é a rima, a rima é do Gustavo Lima. É a rima que eu fiz. Por trás dessa fã do trabalho dos apresentadores e repórteres da Record TV Rio Preto, existe uma mulher que aos 20 anos sofreu um grave acidente. A Carlinha quase perdeu a vida após um caminho avançar o sinal de pare. Ela teve uma fratura na perna e uma lesão cerebral. Quinze pinos foram colocados. Aos 44 anos, tem encontrado motivos para superar os obstáculos e desafios que a vida impõe. Há um ano, o pai faleceu. Segundo a irmã, desde então, Carla entrou numa depressão. Ficou muito depressiva. Então, assim, quando eu saio lá da minha casa, eu vou pedindo força para Deus, me dar força para mim não chegar aqui e começar a chorar. A televisão tem o papel de ajudar a família a ter momentos de descontração, porque a realidade é difícil por aqui. Por anos, a renda veio da reciclagem. Após a morte do marido e pai de Renata, dona parecida assumiu o controle da casa e das finanças. Elas sobrevivem com uma pensão, um salário mínimo. Consegui um benefício para ela, porque passa a ter esse benefício do governo, né? Não consegui. E os povos, ela catava o reciclagem. Depois o pai dela faleceu, acho que ela caiu numa depressão, ela abandonou. Só que mesmo neste turbilhão de dificuldades, nossa admiradora ainda consegue tirar um tempinho para acompanhar nosso trabalho. Além dos apresentadores e repórteres, ela sabe o nome até dos cinegrafistas. Está de olho em tudo. E antes de terminar a reportagem, Carlinha, nós queremos falar que somos seus fãs. não existe nada no mundo que possa pagar a admiração de alguém. Olha, eu assisto todos os dias você e o tio Edmilson China também e o Nelson Junior também, que eu gosto muito de coração e a Josi também e eu gosto e ela é muito fofa e a Judite também e o tio Sandro Pires também é que o meu sonho é conhecer o tio Sandro Pires também da Record é que ele é muito importante na minha vida. É isso. Todos vocês da Record. e a Record. Ô Carla, poxa vida, olha, eu até ia gravar um vídeo para você colocar na reportagem, mas como a reportagem ia sair aqui no Balanço Geral, falei, não, deixa, eu mando a mensagem ao vivo mesmo, né, no final da reportagem para a Carla, para toda a família dela, né, porque a gente, Carla, a gente só tem que agradecer, na realidade, você, né, tem esse carinho enorme com a gente, é o reconhecimento de um trabalho, de dedicação, de anos, de serviço, né, de amor pelo público, então a gente fica muito feliz, né, olha, muito obrigado por você permitir com que a gente entre na sua casa aí todos os dias, para a gente passar essas horas juntos, né, nós temos três horas e dez minutos de programa diariamente, né, e muitas vezes eu passo mais tempo com o público de casa, né, do que com pessoas até da minha família, não é verdade? Então, a gente acaba fazendo parte da família de todos vocês, espero, e pode ter certeza que a gente tem um carinho enorme por todo o público, porque cada um que assiste a gente está ajudando a gente a permanecer aqui na TV, né, porque se a gente não tivesse audiência, Sandro Pires não estaria há 12 anos no ar, completados agora em agosto, então a gente fica muito feliz, né, a região que me abraçou desde quando eu cheguei aqui, todos os nossos amigos, né, pode ter certeza disso, viu Carla? Porque eu, a Josi, o Nelson, né, o Yuri, que também faz reportagem de vez em quando está aqui, a gente está aqui trabalhando por vocês, mas tem muita gente que também está com a gente, e o reconhecimento do público, né, é o resultado de um empenho muito grande de toda a nossa equipe que faz aqui a Record TV, e sabe, tem muita gente que fala, ah, mas qual é o segredo deles? O que é isso? Tem que o público gosta tanto a linguagem da Record TV, é porque a gente tem liberdade de trabalhar e de ser a gente mesmo, a gente não é um personagem, né, a Josi, né, o jeito dela é esse jeito mesmo, no ar, fora do ar, o meu, do Yuri, do Nelson e de todos os nossos amigos que fazem aqui a nossa programação, então a gente fica muito feliz pelas pessoas almoçarem junto com a gente, tomarem café da tarde junto com a gente, porque, né, são três horas e dez minutos, então a gente fica muito feliz, ó, já, ô Carla, vamos ver de um dia você vir aqui no estúdio me conhecer, conhecer os bastidores, vou pedir liberação aqui para a direção, para o pessoal do marketing, com certeza, você vai ter acesso aqui, vem aqui, né, para ver como é que é feita, né, como é que é feita a programação da Record TV, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado, você e toda a sua família, e ó, eu queria pedir um momento de atenção para todo o público que está assistindo a gente, como a gente viu na reportagem, né, o Yuri, o Yuri teve essa sensibilidade, né, de ver que a família é simples e eles estão precisando de ajuda neste momento, a gente viu aí, é uma família que leva tudo na simplicidade, né, por, por consequência da vida, e eles estão precisando de leite, é isso, leite, então, convoque todas as pessoas que puderem dar, né, doar leite, caixinhas de leite, ou então, outros tipos de materiais, né, estão precisando de doação, uma família muito simples que vive com um salário, né, de pensão, né, perderam o esteio da casa, né, agora, e estão precisando de muita ajuda, então, o contato com a Lígia, que é a irmã da Carla, o telefone é o 17 98802 3717, tá bom? Você que quer fazer alguma doação, né, pra família, por favor, entre em contato. Carla, muito obrigado, de coração, viu, pelo seu carinho de toda a família.